Misturei arroz e babosa e o resultado foi surpreendente! Junte as propriedades do arroz e com as do gel da babosa. Sabe qual o resultado? Um produto barato e sensacional para a pele. É o creme de arroz com babosa, para usar todos os dias no rosto. E a receita que aprenderemos é ainda mais potente, pois aproveita todas as propriedades do arroz e da babosa. Assim você tem um produto caseiro de excelente qualidade e com resultados incríveis para a sua pele. Ingredientes Uma colher de sopa de arroz cru 50 ml de água Uma folha pequena de babosa Duas colheres de chá de óleo vegetal como de coco, de amêndoas ou de oliva Uma colher de sopa de cera vegetal como glicerina Modo de preparo Coloque o arroz em um recipiente com os 50 ml de água Deixe de molho na geladeira por 24 horas Os grãos ficarão amolecidos depois desse tempo Assim que passar as 24 horas, retire o gel da babosa Corte a planta e com a ajuda de uma colher ou espátula Raspe a folha retirando o gel esbranquiçado Coloque esse gel por alguns minutos em um recipiente com água para tirar a aluína, substância tóxica que pode causar irritações na pele Depois leve o arroz e o gel da babosa ao liquidificador ou processador E bata por uns 5 minutos Passe essa mistura por uma peneira fina O que ficar na peneira você pode guardar para esfoliar a pele Mas o que passar pela peneira é o que usaremos para o nosso creme Para tratar a pele Leve o que foi peneirado ao banho-maria Mexendo rapidamente para não empelotar nem queimar Mexa até que a mistura engrosse Reserve Também em banho-maria coloque o óleo vegetal e a cera E vá mexendo tudo até derreter e formar uma mistura homogênea Se precisar vá adicionando um pouco de água Depois transfira o creme que ficou reservado para o mesmo recipiente da mistura acima Desligue o fogo Mas aproveite o calor do banho-maria e mexa sem parar Até que tudo se misture muito bem Retire do banho-maria e espere esfriar De preferência, guarde o creme de arroz com babosa na geladeira Use duas vezes ao dia Com a pele limpa e em uma semana você já verá os primeiros resultados Curta, comente e compartilhe E até o próximo vídeo!